Olá, eu sou a Caroline da Estrela Dourada Terapia, sejam todos bem-vindos. E o assunto de hoje é o que você faz para mudar a sua vida. Roda a vinheta! Bom, então vamos lá. Muitas pessoas questionam a mim e ao Henrique em relação à espiritualidade, o que é falado para ela no jogo de tarot, o que é falado com guia espiritual, o que é falado em consultas para ela de uma forma geral sobre o futuro. Primeiro, eu gostaria de falar que nenhum, ninguém nesse mundo, pode dar 100% de certeza daquilo que pode acontecer. Independente de ser um jogo de tarot, um vidente, um oraculista, um pai santo, importa, não importa. O guia espiritual, nem ele consegue te dar 100% de certeza de tudo o que vai acontecer na sua vida. Por quê? Porque as coisas mudam, as energias mudam, as pessoas mudam. E a minha pergunta é para você realmente em relação a isso. A gente quer sempre acreditar que o que o guia espiritual, ou o que o tarot, ou o baralho, ou qualquer tipo de oráculo mostra para a gente, seja 100% certeza e seja realmente aquilo que acontece. Porque nós focamos nossa esperança naquilo. Mas muitas vezes acabaram acontecendo. E aí nós somos questionados em relação a isso. Por que não aconteceu? Foi você que leu o jogo errado, foi o guia espiritual que não estava acoplado com o médium, e por conta disso não soube passar a orientação correta. Mas na verdade, a gente sempre procura uma outra pessoa para colocar a culpa. E nunca a culpa é nossa. Então minha pergunta é em relação exatamente a isso. O que você faz para mudar a sua vida? É muito fácil pedir um trabalho, pedir prosperidade na sua vida, pedir dinheiro, pedir proteção, pedir família, pedir um relacionamento para um guia espiritual, ou querer que o oráculo mostre aquilo para você. Mas e você? O que você faz para mudar a sua vida? Você já pensou que muito daquilo que sai, ou que um guia espiritual fala para você, 90% faz parte do que você faz, da sua mudança, da sua postura, das suas atitudes? Pois é. É exatamente isso que eu quero falar para você que está aí do outro lado. Somente Deus sabe de tudo. Deus sabe que é melhor para você. Deus sabe que é melhor para todos nós. E é Ele quem direciona os nossos caminhos. Mas você faz as escolhas. Então a sua escolha é continuar no caminho que você está, ou é mudar para que seu caminho mude? Quer achar um emprego? Vai atrás do seu emprego. Você quer prosperidade financeira? Procure algo que te auxilie a ter esse ganho financeiro. Mas se movimente, faça a sua parte para que a espiritualidade possa fazer a dela. Porque não adianta você cobrar a espiritualidade se você ficar sentado sem fazer nada. Então é essa a minha dica de hoje, a minha orientação e o momento de reflexão que eu passo para vocês. Se você quer mudança na sua vida, seja você mesmo essa mudança. Eu sei que muitas pessoas já escutaram isso, mas poucas colocaram em prática. E essa é a mensagem de hoje. Gratidão. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like, curta, compartilhe. Se inscreva no nosso canal. E muito obrigada pela sua presença. Axé. Tchau, tchau.